Seqüência do Santo Evangelho segundo São Mateus Estando já desposada Maria, mãe de Jesus, com José, antes que habitassem juntos, achou-se ter ela concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo e não a queria difamar, resolveu deixá-la secretamente. Mas enquanto intentava isto, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo José, filho de Davi, não temos de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, ao qual tu porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com licença irmãos, umas breves palavras sobre esse grande santo, morre de todos os santos da Igreja. E no entanto, aquele que ficou num silêncio que impressiona todos que refletem um pouquinho sobre a sua figura. Ele é o protetor do menino de Jesus, ele é o esposo da Virgem Maria e no Evangelho não tem nenhuma palavra consignada que tenha saído da boca de São José. São José não escreveu nenhum livro santo. A escritura não tem nenhum texto que Deus não serviu dele para inspirar, para inspirá-lo a escrever nenhum dos livros da Sagrada Escritura. Então, e a Escritura não dele só conta o fato de ele ter sido esposo da Virgem Maria e ter protegido o menino de Jesus, levando-o para o Egito e trazendo-o de volta, quando morreu Herodes e queria matar o menino de Jesus. E a aparição do anjo que aparece a ele e diz, Não temas tomar Maria como tua esposa, pois foi concebido nela a obra do Espírito Santo e mais nada. No entanto, ele é maior que São Pedro, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que Davi, ele é maior do que todos os santos da Igreja. E durante muito tempo, a devoção a São José ficou muito discreta. Foi, sobretudo, a partir de Santa Teresa d'Ávila, a partir de São Francisco de Sales, que a devoção a São José começou a ter uma significação mais visível. Mas é um santo realmente, o santo do silêncio. Silêncio sobre ele e silêncio dele. Nenhuma palavra dele consignada na Escritura. Nenhuma. Nem a mínima palavra. Isso mostra que Deus age no silêncio. E o maior de todos os santos é um santo que não só Cristo está cercado de um silêncio. Um silêncio quase inexplicável para nós. O que eles são tirar deste fato? Eu penso que nós podemos tirar ao menos um ensinamento. É que o melhor nosso, o melhor de uma alma, se passa entre ela e Deus. O melhor de uma vida está escondido. O melhor de uma vida é as relações da alma com Deus. São coisas inexprimíveis. Então, a gente não deve dar muito valor. Tem gente que dá valor, o mundo dá valor, as posses das pessoas, seu status na sociedade. E isso é secundário. Segundário porque São José era um carpinteiro. De uma cidadezinha bem, bem, bem assim, insignificante. Tal ponto que Natanael, quando lhe dizem que o Messias era Jesus de Nazaré, ele responde, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa de Nazaré? Então, isso aí é um homem cujo impacto na sociedade era mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Um homem desconhecido, uma cidade bem secundária, bem insignificante. E, no entanto, é o maior de todos os santos da igreja. Durante sua vida não foi procurado, ao menos a Escritura não diz, não fala de ninguém que tenha ido a São José para pedir alguma coisa, um conselho. Não foi um homem tão, um homem inteiramente, assim, apagado do ponto de vista do mundo, né? Do mundo. Então, isso mostra que nossa vida não precisa ser conhecida. Nossa vida não precisa de ser famoso. Não precisa ter bens. José tinha uma casinha em Nazaré, seu instrumento de trabalho e mais nada. E o que foi a vida de São José? A vida da alma é mais importante do que a parte externa. A vida da alma são as relações da alma com Deus. Coisa que, aparentemente, o mundo moderno despreza. Porque, como dizia um autor francês, a gente não entenderá nada no mundo moderno se a gente não entender que ele é uma conspiração contra a vida interior. A vida interior, que foi muito prezada na Idade Média, não se fazia 15 quilômetros ou 25 quilômetros na Europa sem encontrar um mosteiro. Hoje, ela é completamente desprezada. Onde é que há mosteiros contemplativos? Pouquíssimos no mundo. Quase nenhum. Quase nenhum. Porque essa vida interior é desprezada. Ele, então, toda a vida de São José é uma vida interior. Um trabalho simples. Ele é o padroeiro dos irmãos conversos. Porque ele trabalhou. Vivia em contato com o que há de maior no céu e na terra. Em contato com Deus ele mesmo, que era seu filho. Que era o qual ele teve o papel de pai junto ao menino Jesus para protegê-lo. E a Virgem Maria, que é a mãe de Deus. Então, sua vida passava numa vida toda de fé. Um espírito de fé. Espírito de fé de São José, que talvez é mais difícil do que para nós. Nós adoramos Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Mas talvez a Eucaristia é mais fácil de ser adorada do que o menino Jesus. Porque ele via o menino Jesus crescendo, comendo. E a fé de São José e de Nossa Senhora, talvez fosse posta mais à prova do que a nossa. Porque, vendo a humanidade, ele adorava a divindade. Então, isso é uma vida que a gente deve procurar. A gente tem dificuldade para elevar a nossa alma. A gente tem dificuldade para meditar. O que é mais difícil na vida religiosa? É a oração. Às vezes perguntaram a um padre deserto, o que é mais difícil na sua vida? O jejum? Falou, não, já me acostumei. São as vigílias, o fato de levantar cedo. Não, já me acostumei. O que é mais difícil para o Senhor? E respondeu, a oração. A oração é uma elevação da alma para Deus. Um Deus que a gente não vê. Um Deus que a gente contempla na fé. Muita gente diz que o céu deve ser muito chato. O céu, porque o céu não tem atividades. Pois bem, a atividade principal do ser humano está na sua alma. Nossa alma é muito mais importante do que o nosso corpo. Mas a gente tem dificuldade em admitir isso. E viver disso. Por quê? Porque nós não vemos a nossa alma. Nós não vemos a Deus. E não vemos a nossa alma. E a gente não vê a presença de Deus na nossa alma. No dia do batismo, a alma se tornou o templo do Espírito Santo. Mas nós não vemos o Espírito Santo. Então, temos de viver uma vida de fé. Essa vida de fé é difícil para nós. O que Deus preparou para nós no céu, nem o olho viu, nem o ouvido escutou, nem entrou na mente de ninguém. O que Deus preparou? Porque é algo que transcende completamente a nossa possibilidade. A vida da trindade é algo que está acima da nossa compreensão. Então, nós vemos isso como uma obscuridade, como uma coisa assim um pouco incompreensível. E nós somos pouco atraídos pelo céu. Porque a gente não... Temos dificuldade. E, para isso, Deus nos deu os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo ajudam a alma a perceber, a se elevar às coisas espirituais. E São José tinha os dons do Espírito Santo no grau máximo, já que ele é o maior de todos os santos, após Nossa Senhora. E a vida dos anjos... O que é a vida dos anjos? Os anjos não trabalham, os anjos não fazem a cozinha, não têm uma profissão. Eles têm algo bem superior a tudo isso. Eles têm a contemplação de Deus. Essa contemplação que nós podemos começar a ter aqui na Terra, através dos dons. Dom de inteligência, dom de ciência, dom de sabedoria. Então, de nos pedir a Deus humildemente, que nos dê isso que nós não compreendemos, e que enchia a vida de São José, que fez dele o maior de todos os santos, numa vida aparentemente inútil, uma vida aparentemente sem projeção, carpinteiro, e assim a vida religiosa é semelhante a isso. Vai ali, faz a cozinha, vai para lá, para cá. Quem olha assim, aos olhos do mundo, é uma vida inútil. O que estão fazendo aí, esses monges? Estão fazendo nada. Para que gastar a sua juventude, seu talento, numa vida tão simples? Corta o gramado, prepara a cozinha. O que é isso? O que é isso? Isso é a imitação de algo extremamente elevado. A imitação da vida de São José. São José, uma vida, se a gente pudesse contemplar uma vez, uma santa de zias, se a gente pudesse ver uma alma estar de graça, a gente seria tentado a adorá-la. Por quê? Que o mal está de graça, é uma alma onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa vida de Deus, é o que nós devemos desejar, nós já temos, e essa vida acima de toda atividade humana. muito acima mesmo da atividade dos filósofos. Filósofos contemplaram alguma coisa interessante, muito interessante, na filosofia, mas afeta infinitamente acima. Então, pensando em São José, de compreender um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais cada dia, a grandeza da vida de Deus na alma. A grandeza dessa vida divina na alma. Dizem que São Leônidas, pai de origens, quando o filho estava dormindo, ele vinha e beijava o peito do seu filho, e dizia, meu filho é o templo da Santíssima Trindade. Então, por respeito à Santíssima Trindade, ele beijava, que nem o padre beija o altar, quando ele sobe ao altar, ele beijava o peito do seu filho, porque ele dizia, aqui está o templo da Santíssima Trindade. Então, peçamos a Deus, que Deus nos introduza nesses grandes mistérios, ocultos ao mundo. O mundo só quer correr para lá, para cá, o mundo procura diversões, porque o mundo acha o tempo, tem que matar o tempo, não sabe o que fazer com o tempo, não sabe o que fazer com a vida, dá mais valor ao que se vê do que aquilo que não se vê, mas São José não. São José dá mais valor àquilo que não se vê. E o que não se vê é Deus. Ninguém viu a Deus, diz São João, no prólogo do seu Evangelho. Ninguém viu a Deus, a não ser o unigênito, que nos narra, narra a Deus, nos conta, nos revela quem é Deus. Então, só Nosso Senhor viu a Deus, só Nosso Senhor é Deus, só Nosso Senhor pode nos revelar alguma coisa desse grande mistério de Deus, que deve encher nossa vida. Por isso, deve-se aplicar, mesmo se é difícil para nós, a meditar no mistério do Rosário, porque ali está o principal. Apesar de toda a aparência de inutilidade de um Rosário, a aparência e inutilidade dessa vida interior, ali está o principal. Que São José nos obtenha a todos de entrar um pouquinho dentro desse mistério e que esse mistério nos conduza à visão plena de Deus na vida eterna, para a interção da Virgem Maria. Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.